Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar as orquídeas que eu comprei no Orquidário Wolf. Lembra que já tem um vídeo aí que eu tô abrindo a caixa, tá? Então já vai deixando meu like aí, se inscreva se não for inscrito e assista até o final, gente. Olha só, eu pendurei aqui nessa árvore, ó. Ali, ó, tem... São as intermédias, tá? Lembra que eu comprei cinco? Aqui tem uma intermédia, essa aqui é outra intermédia e essa aqui é uma claesiana com pão de açúcar. Tá, eu tenho essas três ali e agora eu vou descer pra mostrar as demais pra vocês. Eu replantei todas em tronquinhos, tá? Que eu gosto muito e acho que elas se desenvolvem melhor. Aí eu tenho essa outra intermédia aqui Elas são de vários cruzamentos, tá? São cinco diferentes. Eu já coloquei o porta-adubos ali. Eu tenho essa linda aqui, ó. Ela veio com... Ah, elas vieram algumas com flores, mas... As flores não aguentam muito o transporte, né? Mas essa daqui eu tô resistindo bem até. Tá bem bonita aqui. Essa daqui, deixa eu ver qual que é. Essa é a... Intermédia Orlata Formato Trilabelo. É linda e ela é bem... Ela é bem perfumada. Aí depois eu tenho essa outra aqui também. Também é uma... É uma intermédia. Essa tá num tronco bem maior. Aí eu coloquei uns preguinhos e coloquei um arame ali pra poder pendurar. E depois eu tenho... Essa aqui, ó. Essa é uma... Um cidium. Ela é uma... Uma cor assim, meio laranja. Bem bonita. Essa tá um pouco judiadinha, ó. Ela veio meio sem raízes. Ela veio no potinho, né? Tava um pouquinho molhada. Mas elas depois se desenvolvem bem, né? Então... É muito difícil um cidium morrer. Ainda mais na madeirinha, né? Logo se desenvolve. Essa também eu coloquei uma... Olha ali. Uma trouxinha de adubo. Pra toda vez que eu regar, vai escorrendo aos pouquinhos o adubo. Eu tô usando o Forte Cote. Eu vou aproveitar também e mostrar uma mini catleia que também eu comprei junto, tá? Olha, gente. Que linda. Essa aqui veio com dois botõezinhos. Veio bem embaladinha. E não abortou nenhum botão. Ela é muito delicada. Ela é um vermelho, assim, bem escuro. E tem um labelinho lá dentro, meio amarelinho, ó. Essa segunda aqui já tá... Meio que passando. Querendo passar a floração. Acho que não dura muitos dias. Se eu não me engano, é no máximo 20 dias que dura. Mas ela tá com um vegetal bem bonito. Essa aqui eu ainda deixei nas pedrinhas, ó. Ela veio só... Só com aquelas pedrinhas bem miudinhas. Aí não precisa me preocupar muito. Você vai ficar encharcada, porque... Se fosse esfagno ou outro substrato, daí eu teria que ter trocado. Mas acho que mais adiante eu vou colocar ela num tronquinho também. Ou num vasinho de barro. Ou... Se ela ficar bem aí, vier novas brotações, eu deixo ela aí mesmo. Eu vou aproveitar pra mostrar um pouco aqui do meu cantinho, ó, gente. Pra vocês verem. Ela tem umas... Faleanopsis mudinhas ali na janela. Aqueles saquinhos brancos é tudo... É adubo. Ó, tem as falo em cima da mesa. A falo no coquinho. Tem algumas nos potinhos de plástico também. E aí tem aquelas brancas lá, muito lindas, ó. Então tá, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até.